Olá a todos, a todas, a todos. Sejam bem-vindos a essa nossa entrevista com o Leno Ávila, que ele é direção-geral do espetáculo musical O Príncipe do Nilo. Seja muito bem-vindo, Leno. Obrigado, obrigado. É um prazer estar aqui. É um prazer nosso estar te recebendo aqui. O Leno é ator, compositor, arranjador vocal e produtor da Companhia Atuo, que é a companhia que está realizando esse espetáculo, né, Leno? Isso mesmo, a gente está muito feliz. É um sonho realizado fazer uma versão desse espetáculo, a versão do Príncipe do Egito, que a gente chama hoje de Príncipe do Nilo, a nossa versão, versão paraense, dessa história tão incrível. E a Companhia Atuo está dando esse presente de produzir esse espetáculo tão lindo para a gente, para os próprios atores. Está todo mundo muito feliz e para o público, com certeza. Certo, eu vi que a inspiração para o Príncipe do Nilo é num livro super famoso, mundialmente famoso, né, que é o Êxodo, presente no Torá, para a religião judaica, né, e na Bíblia católica, da religião cristã. Me fala um pouquinho sobre essas inspirações e o que é que o público vai conferir nessa adaptação bíblica, dessa história que vocês vão apresentar nesse musical. O livro do Êxodo é um dos livros mais famosos na religião judaico-cristã, e a gente entende que essa história já foi contada de diversas formas, né, filmes, novelas, animação de 1998, que é tão famosa, tem músicas aí que ganharam o Oscar, e foram feitas diversas versões. Agora a gente traz ela para o teatro musical, contando toda a história, desde quando Moisés foi entregue no sexto, às margens do Rio Nilo, por isso a gente escolheu esse nome, até a ascensão dele, quando ele liberta o povo, o povo hebreu, das garras do faraó. Só que essa história é contada de uma forma totalmente diferente, de uma forma musical, são 23 canções que embalam esse espetáculo, todas cantadas ao vivo, por um elenco de 34 pessoas. A gente vai fazer o mar se abrir, a gente vai ver as pragas do Egito, as dez pragas no palco. Então tem muita coisa incrível que vai acontecer, e vai aquecer os nossos corações. É uma história que mexe com todos nós, que também, como a gente já falou, é muito conhecida, mas que pode ser retratada de diversas formas. A amizade entre o Moisés e o Ramsés, que são os protagonistas dessa história, ela vai ser retratada de uma forma muito bonita e de uma ótica diferente também. Certo. Apesar de ser uma história antiga, contada de várias formas, são muitas linguagens, como tu falaste, mas tem temáticas que são muito atuais e presentes ainda em 2022, como nós podemos falar da própria escravidão, dessa escravização desse povo hebreu. Então tem essa leitura também dessa insurgência desse povo que se libertou dessa condição de escravizado. Como é que vocês vão trazer essa proposta, essa linguagem dessas temáticas, que são ainda muito atuais na nossa sociedade? Durante o espetáculo, a gente vai acompanhar toda essa jornada do povo hebreu, que passou por essa escravidão, por esse período que era tão... período destruidor da nossa história, mas que a gente não pode esquecer, como tantas outras tragédias que aconteceram na humanidade, é sempre importante a gente lembrar disso, frisar o quanto foi errado, o quanto era normalizado antigamente. O próprio povo egípcio trata isso como uma forma normal, tratava isso na história que a gente lê, na história contada e tudo que é feito, trata isso de forma normal, de forma natural, até eles entenderem, virar uma chave de que aquilo é completamente inadmissível. No espetáculo, a gente retrata toda essa saída, por isso se chama o êxodo, toda essa saída do povo até a Terra Prometida. A consequência da libertação, né? Exatamente. Como o espetáculo ainda está um pouquinho distante, em setembro, nós vamos falar desse momento atual que a produção vive, né? Estavas me falando que vocês terminaram o primeiro átomo do espetáculo, e aí um espetáculo de duas horas, já terminaram uma hora de espetáculo, e agora estão se preparando para a gravação de um clipe. Isso. A gente tem ensaiado semanalmente, três vezes por semana, e outros horários quando dá, porque como a gente falou, é um musical muito grande, é um espetáculo de duas horas, com 15 minutos de intervalo para o público, dá aquela respirada. São 23 canções, e uma delas, que é a versão em português, de When You Believe, que foi cantada pela Whitney Houston e pela Mariah Carey, na animação de 1998, a gente fez uma versão aqui que vai chamar Quando Você Tem Fé. Essa música vai ganhar um clipe gravado lá em Mosqueiro, na praia, para a gente cantar essa canção e usá-la como divulgação. E tenho certeza que ela vai ser uma porta de entrada para quem já conhece a canção, para quem não conhece também, se apaixonar por ela como a gente se apaixonou. Então a gente saiu do estúdio agora, acabou de gravar a parte de áudio, e a gente vai começar a gravar o clipe agora no finalzinho do mês, para lançar, se Deus quiser, em agosto, para todo mundo. Ah, isso é ótimo. Então já estamos na expectativa para conhecer esse clipe agora em meados de agosto, né? Vamos falar. São 34 atores, atrizes, bailarinos. Como é gerenciar uma equipe tão grande? E quem são esses outros diretores, essas outras linguagens que estão presentes nesse espetáculo? Olha, nós somos 34 no elenco, mas a gente tem uma equipe maravilhosa por trás, fazendo toda essa direção teatral, coreográfica, direção musical. Não é fácil, não é simples, mas a gente está com muita vontade, com muita técnica, muito desejo. As pessoas são competentíssimas, a audição foi incrível. Nós tivemos mais de 70 pessoas inscritas e de lá quase a gente não consegue tirar. A gente ficou com 40 e foi enxugando, enxugando, porque o povo é... Belém está cheio de talentos, talentos incríveis. A gente tem na direção musical as irmãs Massal, Lídia e Giovanna. Direção coreográfica para o Ensemble, que a gente chama, é a Bel Lobato, também é muito conhecida no meio do teatro musical. Para a direção do balé, a gente tem o Diego Jax, da companhia Caminhos. Na direção geral, o eu, Leno Ávila, Danilo Monteiro e Cleber do Merval, também que faz a cenografia. Então, tem uma equipe aí robusta. A gente tem uma preparação de elenco do Paulo Lima, que é incrível, que é da UFPA também. Então, ajudando a gente é sucesso. Até agora, tu escondeste o jogo, porque estás falando da parte de produção, mas não falaste para o público que tu és o Moisés dentro desse espetáculo. Como é estar em cena com esse protagonista e também fazer essa direção? Como tu estás conciliando? Eu divido esse protagonismo com o Danilo, que é o outro ator, que também vai fazer Moisés. A gente tem dois atores fazendo, porque vão ser cinco sessões. E o espetáculo é muito puxado vocalmente, então a gente dividiu isso. Eu faço o papel de Moisés, o Victor faz o papel de Ramiséis. Dividir isso também tem sido um grande desafio. É a minha primeira direção geral. Então, eu também estou aprendendo muito com essa equipe incrível que eu acabei de citar, e com o elenco também. Todos eles têm um histórico bacana dentro do teatro musical e têm ajudado a gente a construir essa história incrível juntos. acho que o maior desafio mesmo é conciliar os ensaios, a direção, a hora que você é o Moisés, a hora que você é o leno ator, a hora que você é o leno diretor, compositor, enfim, estar por trás dos bastidores. Mas a gente faz a arte com muito amor, então é isso que importa. A gente está ali para se doar o máximo possível para isso. Leno, eu acredito que esse espetáculo vai ser mais um presente para Belém, já que Belém tem uma cena cultural muito forte. Os artistas que fazem espetáculo de teatro musical aqui na cidade, como tu já citaste, estão em outras produções, como os locais onde vocês fazem esses ensaios. Então, eu só quero agradecer a entrevista, estamos ansiosos. Deixe aí as datas que o espetáculo estará em cartaz e também a gente aguarda o lançamento desse clipe. Ah, sim. Então, eu quero convidar todo mundo, todo o público do Liberal, todo o público paraense, para assistir, prestigiar o teatro musical paraense e prestigiar o espetáculo O Príncipe do Nilo, que vai acontecer dos dias 22 a 24 de setembro no Teatro do Sese. Vão ser cinco sessões, uma na sexta, uma na quinta, dia 22, que é a estreia, uma na sexta e três sessões no sábado, incluindo uma sessão com preço incrível pela manhã, uma matinê para estudantes, com acessibilidade, leitura em libras, para que as pessoas possam aproveitar esse espetáculo incrivelmente. Eu quero agradecer muito também aos nossos apoiadores, as pessoas que cedem os seus espaços para a gente ensaiar, o Estúdio Garcia, a Escola Miralha de Dança, o Estúdio Casa de Arte Thiago de Pinho, assim como os nossos apoiadores, a Livraria Donai, o Suan Estúdio também, que tem sido incrível, gravou o nosso áudio, vai ajudar também na gravação do clipe, e a Casa do Fábio, que é uma instituição de caridade, que também está dando o maior apoio, o maior força para a gente. E obrigado, Liberal, Manu, você também é incrível, está como parceira nesse nosso espetáculo, e tenho certeza que vai ser maravilhoso. Nós adoramos sempre receber os artistas aqui nessas entrevistas. Muito obrigada, Helena, obrigada a todos, a todas, a todos que assistiram essa entrevista. E mais... Posso dar mais um recadinho? Só mais uma coisinha? Claro. Sigam a gente no Instagram, nas redes sociais, arroba Príncipe do Nilo. Só isso, obrigado. Então tá, gente, muito obrigada a todo mundo que assistiu, a todos, a todas, e você confere mais sobre o Príncipe do Nilo em oliberal.com. Agora eles vão cortar. Qualquer outra coisinha, eles fazem, eles mudam.